MÚSICA 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 Bom pessoal Eu já fiz o Furo do lado de cá Agora eu estou fazendo Esse daqui Antes eu fiz um Pré furo Com uma broca Um pouquinho mais fininha Fiz a limpeza aqui Desse material Que ele estava grudando demais E agora eu estou fazendo Um furo Se eu não me engano Essa aqui é a broca 8 Não me recordo direito 6 ou 8 Mas o porquê que eu estou fazendo Com essa Espessura É porque eu vou usar Essa ferramenta aqui agora Eu vou ali Pegar um repeat e volto Bom pessoal Como sempre a gente fala E a gente mesmo tem dó Quando vai furar Falou que é lata da Kombi Nossa coração dói Então para evitar esse tipo De situação Não que você não vá furar Mas pelo menos quando você fura E for tirar depois Quando é aquele rebite normal Você tem que arrancar Fica o buraco Então eu estou usando Essa ferramenta aqui ó É uma rebitadeira também Mas só que ela tem O rebite dela É rebite de rosca Você coloca Esse rebite aqui Ele Tem vários tamanhos lá Se não me engano Vai do 3 até o 10mm Esse que eu estou usando aqui Ele é 5mm Aí como é que eu faço Eu coloco ele aqui Ó Vou abrir ela aqui Enrosco ela aqui Tá bem apertadinho E aqui eu já fiz um Um buraco Na espessura Que cabe ela lá ó Tá vendo aqui ó Cabe ela certinho lá ó Então Eu vou colocar E o processo é o mesmo Tá Apertou Ó Abrir aqui Aí pra tirar Vou distorcendo Pronto O rebite já ficou lá ó Aí é Aí aqui agora Eu posso pegar um Um parafuso ó Parafuso aqui E colocar Aí bem prático viu Pra... Aí se você não quiser usar Quiser desmontar tudo de novo Quiser tirar essa peça daí né Essa peça que vai lá Então se quiser tirar um dia Tirou Fica o buraquinho lá Mas ele não fica Inutilizável Tá Então essa é a dica Que fica aí pra vocês Bom pessoal Aqui já tá a peça nos dois lugares Aqui vai essa... Essa tábua Aqui Encaixar Eu... Antes de colocar os parafusos aqui Eu escariei aqui Pra que ele fique por dentro Porque depois O encosto Ele pega por cima Dessa chapa Então Escariei Ficou tudo lisinho aqui Então A gente vai ver Um pouquinho Dois O O O O O O O O O Bom combinados, continuando aqui na instalação do banco cama do kit, pelas informações que o Tomelinho me passou, que é o fabricante aqui, aqui nessa lateral aqui ó, esse aqui é o encosto lá do banco, então ele me passou aqui, você tem que deixar aqui, não está aí, ele falou que tem que deixar aqui 5 milímetros, tá, o meio centímetro aí né, então, porque senão na hora que você for levantar o banco, colocar o encosto, ele não vai ficar inclinado, aí ele vai para frente, tá, então tem que deixar esse espaçozinho aí, ok? Então vamos lá, e aqui eu já vou fazer a furação, tem que ser a furação para sair do outro lado, mas aqui eu não vou furar por causa da cerâmica, mas depois eu vou colocar na bancada ali e vou transpassar. E essa distância aqui desse para esse é quanto? Ah tá, essa distância aqui é porque quando você for puxar o banco lá, é de você colocar os dedos, antes ele, antes ele estava deixando era 2 centímetros, aí atualmente ele está falando para deixar 3 centímetros, ah, para ficar mais, mais tranquilo, ó, por exemplo, os meus dedos são finos né, então cabe de um pouquinho, sobra espaço, ó, mas eu estou deixando, eu coloquei essas duas aqui, porque cada uma é de 1 milímetro, né, 1 centímetro, 1 centímetro e meio, né, 15 milímetros, tá, 15 milímetros, então já estou deixando o espaço aqui e aqui do lado também, ó, então já estou deixando, ó, 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 ó Olá combinados, esse é o nosso banco cama, rock and roll bed e está pronto aqui para poder instalar, estão vendo aqui que eu coloquei uma base, eu tive que colocar essa base por causa da altura do copo, então ele tem que nivelar com o copo, eu tive que colocar essa base aqui, como eu já tenho um piso de 15mm ele vai ficar por cima, aqui ele vai ser preso, esse buraquinho aqui, que pega, que eu fiz também um outro buraco lá no piso, que está aqui, esse aqui, e ele pega onde prende o banco, então eu não fiz nenhum furo, tanto de um lado quanto do outro, então as duas tábuas vão ficar presas no piso Olha como ficou, ele tem 1,20m de comprimento e 45 de largura, tanto o assento quanto o encosto Aqui vai ficar o espaço né, para a gente fazer os armários, aqui também, aqui a gente tem que deixar um espaço, porque na hora que você precisa levantar aqui, para ele não pegar aqui também tem a cortina né, que pega aqui, então a gente deixa um espaço e depois a gente faz um acabamento aí, E a mesma coisa aqui, eu vou parafusá-los agora, e aí depois eu mostro para vocês ele aberto, e se eu não me engano, ele vai dar aqui, ele aberto, vai dar 1,82m de comprimento, bem grande, uma cama grande né, eu tenho 1,72m, então vai sobrar espaço Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Pronto pessoal, está parafusado Vou pegar aqui agora Vou pegar aqui agora Vou pegar a trena ali para medir para vocês 1,82m de cama, 1,82m de cama de comprimento 1,82m de cama de comprimento Então, 1,17m de cama de comprimento Então, 1,17m de cama de comprimento Corrigindo aí, tal que eu tinha falado um pouquinho antes, então, eu tinha cortado 1,20m mesmo Mas, para deixar o espaço aqui no cantinho, aí eu tirei então, alguns centímetros do mundo, 3 centímetros É isso É isso Banco, cama, check Já podemos colocar o colchão aqui e pegar a estrada Isso aí Então pessoal, quem gostou aí do trabalho né, eu sei que não é fácil, deu trabalho viu, arrumar esse banco aqui, cortar madeira, a gente está cortando aqui em casa mesmo né, apartamento, aqui no estacionamento Então, eu fiquei o dia todo para poder fazer esse banco aqui viu Então, quem gostou do vídeo aí, dá aquele like maneiro Quem não é inscrito no canal, se inscreva também no canal E compartilhe também com o amigo E tem mais vídeos vindo aí viu, nós vamos fazer o armário agora Então, tem muitos vídeos vindo aí Valeu, até mais Tchau